Neste vídeo, você vai descobrir quais são os melhores cursos online para concursos de tribunais. Eu vou mostrar para você quais são os cursos campeões de aprovação em concursos para técnico e analista de TJs, TRTs, TRFs, enfim, de qualquer tribunal, beleza? Inclusive, eu estudei por um desses cursos e fui aprovado e nomeado em um tribunal federal para o cargo de analista judiciário que oferece um salário inicial acima de R$ 10 mil. Então, eu já fui concurseiro de tribunal, eu já estive aí no seu lugar e eu sei do que eu estou falando e eu tenho a certeza que você também será aprovado e nomeado no concurso de tribunal dos seus sonhos se você estudar por um desses cursos, beleza? E tem mais uma coisa, é só mais uma coisa, olha só. Eu vou te mostrar como você pode conseguir cupons de desconto para economizar até 70% na compra desses cursos, beleza? Agora chega de conversa, bora lá e vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Então vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto. Quais são os melhores cursos online para concursos de tribunais em 2020? Primeira coisa que eu tenho que te falar é por que eu decidi gravar esse vídeo. Olha só, aqui no canal já tem um vídeo deste ano atualizado em janeiro. Tá aqui ó, melhores cursos online para concursos 2020. Só que esse é um vídeo geral, ele fala de uma forma geral. Ele não fala do melhor curso online para concursos para uma área específica. E muita gente me cobra isso e fala, Guilherme, eu quero saber qual que é o melhor curso para a minha área. Porque às vezes, um curso pode ser bom em determinada área, outro curso pode ser melhor em outra área. Por exemplo, um curso é bom no tribunal, outro é melhor na área fiscal, outro é melhor na área policial. Enfim, alguns cursos se destacam em determinadas áreas. Por isso, direto, a galera ficava me perguntando, Guilherme, Guilherme, qual que é o melhor para o tribunal? Por que a galera pergunta isso? Porque eu fui concurseiro da área de tribunais. Eu estudei para tribunais, comprei uma porrada de curso para o concurso de tribunal, perdi uma grana com isso. Enfim, mas valeu a pena tudo isso, por que no final eu fui aprovado e nomeado duas vezes no TJMG, uma para nível médio, outra para nível superior. E também fui aprovado e nomeado no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Então, eu já estive aí no seu lugar, fui concurseiro de tribunal, tenho experiência nessa área, sei do que eu estou falando, então resolvi gravar esse vídeo para acabar com essa dúvida. Ah, inclusive tem que a gente que duvida, né? Guilherme, mentira, você não passou nada disso, não. Mostra aí, Guilherme. Está aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui só a minha última nomeação. Poder Judiciário Federal, ato... Presidente do TRF da segunda região resolve nomear para o cargo de analista judiciário, aí está aqui, ó, Guilherme de Macedo Machado. Então, está aí para você que você veja, eu estou mostrando aqui, não é para me gabar. Eu só vou te mostrar que eu sei do que eu estou falando, porque eu já estive aí no seu lugar e fui aprovado. Agora, chega de conversa, Guilherme. Me fala aí logo, quais são, na sua opinião, os melhores? Os melhores cursos online para concursos de tribunais, na minha opinião, em 2020, são Estratégia Concursos e Grand Cursos Online. Guilherme, por que você está falando isso? De onde você tirou isso, Guilherme? Você estudou, fez esses cursos tudo aí? Me fala, por que você acha que eles são melhores? Olha só, vou te perguntar uma coisa. Para você descobrir quais são os melhores cursos de uma determinada área, qual o critério que você vai utilizar? Eu penso que o critério mais justo é o número de aprovações nessa área. O número de aprovações em concursos de tribunais, porque se um curso passa muita gente em concursos de tribunais, a tendência é que ele seja um ótimo curso para concursos de tribunais, não é mesmo? Beleza, aí Guilherme foi lá e falou, vou pesquisar, vou entrar no site dos cursos mais conhecidos e vou olhar lá, procurar pelos resultados para ver lá quantos alunos foram aprovados em tribunais. E aí que veio o problema, nem todos os cursos divulgam no site a lista de aprovados, dos alunos que são aprovados, em quais concursos? Nem cursos, todos os cursos demonstram transparência com você que está aí do outro lado, porque na minha opinião, no final das contas, no final do dia, o que me importa é resultados. De nada adianta os cursos ficaram fazendo uma porrada de propaganda. Ai, meu curso é melhor, meu curso é isso, meu curso oferece aquilo, tem compromisso com isso, compromisso com aquilo. Se no final das contas não passem com o curso, no fim do dia, o que importa é o curso passa a galera em tribunais? Sim ou não? E os cursos que passam, eles fazem questão de divulgar a lista nos sites. Afinal, se o curso tem resultados, ele vai querer pôr a lista lá no site para mostrar para todo mundo o que ele tem. Já os cursos que não têm resultado, os caras escondem. Você entra lá no site, procura lá no finalzinho, vê se tem pequenininho lá escrito resultados, você não acha nada, porque talvez os caras não tenham nada para mostrar. Então, eu só encontrei essa lista de resultados lá no Estratégia e no Gran Cursos Online, e os caras realmente têm um alto índice de aprovações em concursos de tribunais. e eu vou te mostrar aqui. Está aqui. Está aqui. Abri aqui do Estratégias e abri aqui do Gran. Então, primeiro, no Estratégia, tem uma página de resultados lá no site deles. Você pode entrar aqui e colocar Ctrl F Tribunal. E aí, você vai passando aqui, você vai ver uma porrada de resultados com o número de anúncios que foram aprovados em cada concurso de tribunal. Da mesma forma, no Gran, eles divulgam resultados no site. Você entra lá, Ctrl F Tribunal. E aí, vai aparecer a lista de alunos que foram aprovados em cada tribunal. Os caras fazem questão de divulgar. Se você quiser acessar essa lista aqui de resultados, tanto do Estratégia quanto do Gran, link na descrição. Aí, você entra lá e confere pessoalmente se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Beleza? Então, eles demonstram resultados e esse foi o critério que eu utilizei. Mas, Guilherme, não resolveu o meu problema. Eu só preciso de um curso. Qual deles que eu devo escolher? Olha só, na minha opinião, esses dois cursos, eles se equivarem no padrão de qualidade. Eu, na minha época, eu estudei pelo material do Estratégia com Cursos. Então, conheço bem esse material. E posso dizer que os caras oferecem um material muito foda para tribunais. O material deles tem tudo o que você precisa para passar em qualquer concurso de tribunais. E foi o curso que eu utilizei. E eu tenho que te falar isso. Beleza? Agora, também conheço, na minha experiência de blog, já tem cinco anos, se eu não me engano, aqui na frente do blog, eu conheço também, de perto, o material do Gran Cursos Online. Tenho amigos que estudaram por esse material, que foram aprovados. Então, também é um material de muita qualidade. Eles, de uma forma geral, se equivalem no padrão de qualidade. Agora, você tem que escolher um deles, né, Guilherme? Ah, Guilherme, resolve o meu problema. Olha, na minha opinião, Estratégia com Cursos leva uma vantagem, não na qualidade, mas no custo-benefício. Por quê? Porque a Estratégia, ele oferece uma assinatura ilimitada para a área de tribunais. Os outros cursos, então, o Fereitor oferece uma assinatura ilimitada que tem acesso a todos os cursos do site para todas as áreas. Então, ela é um pouquinho mais cara. No Estratégia, não. Se eu não me engano, é um único curso que você encontra uma assinatura específica para tribunais. Quer ver? Vou te mostrar aqui no site essa assinatura. Você entra aqui no site Estratégia. Você vem aqui em cima, Cursos Online por Concurso. Aí, você vai ver todos aqui. Você vai vir aqui, ó. Quer ver? Promoção. Deve estar aqui no Mais Vendidos. Espera aí. Segura aí, porra. Segura aí, nós vamos chegar lá. Mais Vendidos. Assinatura por Áreas. Primeiro aqui dos Mais Vendidos. Então, assinaturas por Área. E aí, você vai ver aqui, ó. Assinatura da Área de Tribunais, MPs e Afim. Então, como funciona essa assinatura aqui? Você faz um pagamento único. Está aqui, ó. 1.470, no caso aqui, pela assinatura de um ano. E durante o ano, você tem acesso a todos os cursos do Estratégia Concurso para todos os tribunais que publicarem em edital. Então, inclui cursos para TJs, STF, TRF, TRT, TRV, TSE. E ainda, de bônus, os caras te dão também os cursos para concursos de MPs estaduais, MPU, Defensorias Públicas Estaduais, DPU, e, excepcionalmente, a OINSS. Então, você faz um pagamento único e durante o ano, você tem acesso ilimitado a todos os cursos, para todos os concursos de tribunais que forem lançados durante o prazo de validado da sua assinatura. E aí, você economiza uma puta grana. Por quê? Você não vai ficar precisando, não vai precisar ficar comprando novos cursos e materiais sempre que for publicado um edital de tribunal. Não. Ao fazer essa assinatura, podem sair 5, 10, 15, 20, enfim. Uma porrada de edital de tribunal que você já terá acesso garantido aos cursos e não vai precisar gastar com mais nada. E aí, você acaba economizando. Por isso, eu acho que no aspecto do custo-benefício, o Estratégia leva vantagem. Mas, repito, de uma forma geral, Estratégia de Concursos e Grãs se equivalem quando se fala em concursos para tribunais. Ah, Guilherme, mesmo assim, tudo que você falou e até agora, eu estou na dúvida. Como é que eu faço, Guilherme, para decidir? Olha só, faça um teste. Por quê? Às vezes, eu dizer aqui para você qual é melhor, o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Eu recomendo que você teste. Você leia alguns PDFs de um curso, assista algumas videoaulas, depois leia PDFs do outro, assista algumas videoaulas e se pergunte qual deles você gostou mais. A resposta será a melhor opção para você. Repito, o que é melhor para mim pode não ser a melhor para você. O material que você gostar mais da didática, gostar mais do material, será a melhor escolha para você. Porque você vai ter prazer em estudar e aí você vai estudar de uma forma mais eficiente e vai ter mais resultados. Ah, Guilherme, então eu tenho que comprar o curso para testar? Não. Tanto o Estratégia quanto o GRAM, eles disponibilizam gratuitamente a primeira aula de cada matéria, de cada curso. Quer ver? Vou te mostrar como é que você pode fazer esse teste sem pagar nada. Vamos pegar aqui um do Estratégia aqui para tribunais, beleza? Vamos pegar TJRJ que está rolando agora. deixa eu digitar aqui rapidinho, TJRJ. Pacote completo TJRJ. Vamos pegar aqui técnico de atividade judiciária. Você entra aqui, acessa a página do curso que embaixo tem uma lista com as matérias. Clicou aqui, por exemplo, português, clicou sobre a matéria, perceba aqui que a primeira aula está disponível gratuitamente. Então, você clica aqui em assistir, assista a videoaula, clica aqui em baixar para baixar o PDF e assim vai para todas as matérias. A primeira aula está liberada gratuitamente no GRAM. É a mesma coisa. Quer ver? Vou te mostrar a mesma coisa. É só procurar aqui pelo curso que você quer. Vamos lá. Tem aqui o curso TJRJ também. Você entra aqui no TJRJ e aí vai ter aqui dentro a lista também com as matérias que fazem parte do curso. Beleza? desceu aqui, escolhei. Vamos escolher o primeiro aqui só para você saber. desceu aqui, está aqui. Aqui, lista com as matérias. Então, vamos lá. Direito Constitucional TJRJ. Clicou aqui sobre a matéria, perceba, aula 1, está aqui, aula demonstrativa em vídeo e também o PDF. Essas aqui são as videoaulas, você clica aqui em aulas em PDF. Está aqui, direito administrativo também, noção de administração. Vamos lá. Clicou aqui nessa matéria, está aqui, aula gratuita, primeira aula. Tanto o PDF quanto a videoaula nos dois cursos. A primeira aula de cada matéria é liberada gratuitamente. Então, recomendo que você entra lá e faça o teste para descobrir qual é a melhor opção para você. Qualquer um dos dois que você escolher está em boas mãos e você vai ter tudo o que você precisa para passar em qualquer concurso de tribunal. Ah, Guilherme, mas eu comprei um deles e me arrependi. Eu fui no Impulso, empolgado, me arrependi. Vou perder meu dinheiro? Não. Outro fator que é o grande diferencial desses dois cursos é que eles oferecem garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Funciona assim. Você comprou um curso do Estratégia ou do Grã, você pode testá-lo por até 30 dias após a compra sem compromisso. Você não gostou por qualquer motivo, achou o professor feio, achou alguém lá, nome aqui, estou aguentando olhar para esse professor, não tem problema. Achou alguém chato, não foi com a cara de alguém, sei lá, qualquer motivo que você não gostou, não tem problema. Manda lá um e-mail dos caras que falam não gostei, dentro do prazo de 30 dias, você manda um e-mail e fala não gostei, cancela aí, os caras vão devolver todo o seu dinheiro sem burocracia, sem perguntas e sem pegadinha e eles devolvem de verdade. Ou seja, o seu risco de escolher um desses dois cursos testados e não gostar e ficar no prejuízo é zero. Você não tem absolutamente nada a perder. Beleza? Então, agora Guilherme, como que eu faço para economizar na compra desses cursos? É o seguinte, eu tenho uma lista VIP. Como que funciona essa lista VIP? Você vai entrar nessa lista VIP, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você entra nessa lista VIP, você vai clicar nesse link na descrição, vai para uma página e nessa página você coloca lá o seu nome e o seu e-mail. A partir desse momento você entra para a minha lista VIP que é 100% gratuita. E aí, todos os dias eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou encher o saco dos cursos para conseguir cupons de desconto. E assim que eu consegui um cupom eu vou enviar para você por e-mail em primeira mão e aí você já vai economizar até 70% nas compras desse curso. E eu tenho inclusive um cupom já disponível para te mandar agora. Entra lá na lista agora que eu já te mando esse cupom por e-mail. Beleza? Então, bora lá, vamos economizar, vou deixar aqui embaixo, repito, o link na descrição. Então é isso, chega de conversa, espero ter acabado com essa sua dúvida. Se eu te ajudei de alguma forma, eu te peço, clica no joinha, deixa um like, também me deixa um comentário. Se você encontrar outro curso que também mostra os resultados no site e tenha bons resultados em tribunais, deixa um comentário aqui embaixo. Se você acha que outro curso é melhor também, deixa um comentário aqui embaixo. Estamos aqui para trocar uma ideia sobre isso, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri